Olá pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui, tô com dois cartigãs aqui só pra dar a dica pra vocês. Esse kit aqui ó, que é colágeno tipo 2 com adição de ácido hialurônico. Aqui na embalagem tem cálcio, vitamina D3, magnésio, vitamina E, vitamina C e zinco, tá? Então é o colágeno tipo 2, 40 miligramas, o que é normal, com adição de ácido hialurônico, cálcio, vitamina D3, magnésio e tudo mais, tá? A utilização, função articular, tá? Dores, dores nas articulações, questão da melhora da saúde óssea e muscular, com adição do cálcio e da vitamina D3, vai melhorar bastante essa questão de absorção de cálcio, tá? Além de ser bom também pra pele, melhorar a aparência da pele, saúde de pele, cabelo e unha, por conta da adição aqui do ácido hialurônico e alguns suplementos como vitamina E, por exemplo, vitamina D, vitamina C, que tem ação antioxidante, tá? Esse kit aqui ó, o cliente pediu uma espirulina a mais, tá indo pra Porto Velho, Rondônia, lembrando que a gente envia pra todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.